Agora você pode ter o piso pronto em um toque. Conheça o novo Prima UV Speedlight da Heliocolor, um verniz base de água com cura através de luz ultravioleta. Excelente cobertura, aceita reparos e de fácil manutenção, com grande resistência a riscos e produtos químicos. A Heliocolor é uma empresa que há 25 anos no mercado, não somente com esse produto voltado para a piso, mas que sempre primou por buscar produtos de última geração. Esse verniz UV, a base de água, vai se tornar um carro-chefe, provavelmente com o decorrer do tempo. Há já visto que há anos atrás se faziam os vernizes com resina aldeído formol. Há cerca de 20 anos passou então a usar a tecnologia base de água. É uma tecnologia limpa. Economicamente, podem achar que não é viável, mas quando se fizer o custo-benefício, verá muita vantagem nisso aí. Realmente ele é viável e o custo-benefício é altamente gratificante. Acredito que essa marca veio para ficar. Indicado para grandes áreas que necessitem de resistência, áreas comerciais de alto tráfego e áreas residenciais. Ganhe rapidez na sua obra. Não espere mais dias para poder pisar. Liberação do tráfego imediatamente após a cura UV. Vamos selecionar alguns aplicadores, ministrar a aula, arrendar as máquinas que são possíveis ou nós mesmos iremos fazer a cura do vermelho. Faríamos a aplicação inicialmente e a cura. Ele faria toda a raspagem e a obra seria a dele. Nós só entraríamos com a aplicação. E de comum acordo, nós chegaremos a um resultado bastante feliz para todos. Até que possa estar adaptado e que saiba fazer uma aplicação correta. Nós vamos funcionar aqui na Heliocolo como uma escolinha para aplicadores. Uma escolinha não. Uma academia, uma faculdade para aplicadores. com treinamento, fazendo-nos enxergar toda a responsabilidade de uso dos produtos e de uso também dos EPIs que serão incorporados a esse trabalho. O pessoal que for fazer esse curso conosco será credenciado realmente pela Prima Speedlight. E não tem outra, né, Val? Prima o V Speedlight. Verniz base da água, indicado para pisos em madeira, pisos frios e vinílicos. Com cura por ultravioleta. Saiba mais. Acesse nosso site. www.resinaprima.com.br 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 www.resinaprima.com.br